A gente tá vindo com peças novas em breve Eu tô muito animada Tava muito de saco cheio das redes sociais Já aloquei o apartamento E lembrar assim um pouco dos apartamentos que eu fui visitar Eu ganhei a dela E agora nossas agendas Não tão batendo tanto Pra quem é a ARMY vai amar Eu queria deixar de relembrar aqui Do Bartô que fez parte tanto da minha vida E aí O que é isso? Cheira o produto Focke em mim Oi pessoal Estava aqui fazendo conteúdo da Fisales Como vocês viram Está chegando o dia das mães Então eu fiquei feliz Que dois parceiros muito importantes Tanto a Life by Vivara Quanto a Fisales Fecharam posts de dia das mães Então minha mãe ficou cogitadíssima Essa semana Para gravar conteúdos comigo Vocês gostam muito quando ela aparece também Então dei muito amor para ela Lá nos posts de dia das mães A gente também fez videozinho e foto Para a senhora Sono, é claro Então É isso Inclusive falando da senhora Sono A gente sabe que para muitos estados O frete acaba ficando muito caro Então agora a gente está com uma promo De frete grátis Acima de R$100 Para todo o estado de São Paulo E acima de R$600 Para o resto do Brasil Então se vocês quiserem aproveitar o frete grátis A gente está também já trabalhando na coleção de inverno Então ainda tem lá no site para a venda A coleção Cloud do ano passado Que é o moletom, a calça Finalmente começou a esfriar Mas a gente está vindo com peças novas em breve Eu estou muito animada para essa segunda edição da coleção Cloud Acho que vocês vão gostar também Mas quando eu tiver mais notícias eu venho aqui Está terminando de fazer os bordados Falta alguns detalhes Então eu finalizei agora fiz sales Já já tenho que editar esse conteúdo para postar Olha, faz tempo que vocês não veem eu segurando Isso, não é mesmo? Acho que muitos de vocês ficaram animados Quando viram que no último vlog Eu acabei levando meu livro para a viagem E, cara, já estou quase no... Assim, passei da metade Então eu estou muito animada e feliz Porque eu comecei a ler de novo Faz algum tempo atrás que eu até perguntei para vocês Indicações de livros Para quem não está habituado a ler Para quem tem dificuldade em se manter constante na leitura E vocês me deram muitas indicações Muito obrigada se você foi essa pessoa que me deu uma indicação de livro Porque eu anotei todas as indicações de vocês Eu estava muito de saco cheio das redes sociais Assim, não aguentava mais ficar no TikTok Assim, diminui muito a constância minha dentro da plataforma Porque você fica ali por horas e horas E isso começou a me fazer mal Até o Instagram mesmo comecei a... Ai, quero me desligar um pouco das redes E aí me surgiu essa vontade de começar a ler, sabe? Eu até vou deixar aqui o print dos livros, né? Que eu coloquei na lista para ler O primeiro livro que eu comprei, de fato Foi o mais falado por vocês Que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo Que eu comprei Só que ele estava demorando tanto para chegar E eu estava tanto numa... Ah, preciso ler! Que aí eu comprei o que mais falaram em segundo lugar Me falaram muito dessa... Autora E o livro que mais me recomendaram dela foi É Assim Que Acaba Muitos de vocês até pegaram o spoiler mesmo no vídeo passado E falaram que é o livro de favoritos de vocês Fiquei super feliz E realmente, que bom que eu comprei Esse daqui chegou antes Eu não sei, claro, como é o outro Mas, assim, muito boa a história Muito boa a narrativa É bem leve Eu estou gostando muito da história Mas está chegando para o finzinho Eu não sei se vocês também são assim Mas dá uma dó de acabar Ao mesmo tempo que eu quero saber o desfecho Mas é isso, gente Lohini Vibes Livros 2022 Estou gostando bastante Mas eu não sou uma pessoa que devora muito, não Mas sempre que eu me vejo, assim, entediada Eu abro ele para ler E é uma leitura bem gostosa Eu recomendo para quem Assim como eu tinha dificuldade para Ir atrás de um livro Acho que todos dessa lista E principalmente esses dois Acho que é uma ótima forma de começar Enfim Lohini Lê livros agora E eu estou muito feliz com isso Faz muito bem a gente sair um pouco da internet, não é? Oi, Ina Eu não vou mais saber Mas você vai dar esse spoiler, assim, Ina? Não, eu vou Dei Mas para que a gente vai fazer lá o quê? Ah, vamos lá Faz o quê, Loh? Vem Não, eu vou mais saber Não, eu vou mais saber Socorro Estou toda acabada com o dorama mais feliz Que eu falei para vocês no vlog passado Que era o mais divertido Imagina o mais triste Eu vou desabar Ai, que tristeza Um dos melhores que eu já assisti, sério Recomendo Vai lá, gente Assiste Ai, eu não estou pronta para assistir O outro Que é o triste Socorro Que vai ser de mim Quem lembra que eu já usei já esse Essa toquinha com esse moletom outra vez? Mas eu acho que ainda não estava loira Não, não estava loira ainda Achei que ficou fofo Eu gostei tanto daquela vez que eu coloquei de novo O bonezinho com o moletom Toda pink, pink Para vir aqui conversar com vocês Sobre o meu AP Vamos lá As atualizações Bom, primeiramente Já aloquei o apartamento Eu acho que a mudança vem aí Essa próxima semana Eu quero compartilhar todo o processo aqui com vocês Vocês sabem que eu uso Esse canal como um diário Para Eu relembrar Dessas minhas mudanças E atualizações da minha vida Acho que talvez vocês Que vocês possam gostar de acompanhar todo esse processo comigo Então Sim, já tenho locado o apartamento Mas como eu falei no vlog passado para vocês Foi um pouco mais difícil Por conta das universidades Terem reaberto as aulas presenciais E muitos estudantes terem vindo aqui para Bauru E estava bem concorrido assim Em questão de apartamento Se você perdeu a informação De que há algum tempo Já eu estava querendo Me mudar da casa dos meus pais E morar sozinha aqui em Bauru Eu respondi essa pergunta Em um vídeo lá no canal principal Eu deixo linkado aqui Acho que por lá Contei melhor Essa vontade para vocês De que Eu queria meu próprio espaço Queria um lugarzinho só para mim Não que a relação com os meus pais não seja boa Mas eu acho que Vai melhorar ainda mais Minha relação com eles Não sei, eu estava me sentindo muito confortável E estagnada, sabe? E eu queria um desafio Algo a mais E Felizmente eu estou tendo essa oportunidade E muito feliz com isso Bom, então o que eu queria fazer com vocês? Eu queria Relembrar assim um pouco dos apartamentos Que eu fui visitar O que eu mais queria em um apartamento Era iluminação e sol da tarde São duas coisas que para mim são essenciais Tanto em relação a Como eu me sinto dentro do apartamento Como Em relação ao meu trabalho Vendo já os lugares que eu morei Junto com meus pais E o apartamento até que eu morei lá em São Paulo Era algo assim Que eu realmente queria Que fosse sol da tarde Que nem é esse daqui Também não queria que fosse tão grande Eu acho que eu não precisaria de mais de um quarto Eu realmente queria um espaço que fosse bom Assim, queria que os armários fossem brancos Pensando assim esteticamente Os pais mais que queriam Que fosse em um lugar Uma localização boa e tal Então eles ficaram preocupados mais com a localização Então eu procurei em lugares mais específicos Por conta disso E... Ah, claro O aluguel, né? Então Consegui gastar o menos possível Mas ao mesmo tempo Ter um lugar bacana Que combinasse comigo Então É isso Fiquei feliz que a gente consiga um preço muito bacana no meu Mas vamos começar onde tudo iniciou Porque Desde quando eu comecei ano passado a pensar em morar sozinha Tinha um lugar muito específico que eu gostaria de morar aqui em Bauru Ainda quero um dia Conseguir morar lá Infelizmente dessa vez não deu certo Eu visitei dois apartamentos que é no estilo loft Que é aquele que tem a escada, sabe? Que quarto é em cima Coisa mais linda Realmente assim, um sonho O primeiro que eu visitei Ele já tinha já alguns armários No banheiro, no quarto e na cozinha Então Também tinha uma cabeceira Vocês podem ver aí que ele tem uma janela gigantesca Entra uma iluminação incrível E tem a escada que é todo charme Enfim É perfeito esse apartamento Então eu visitei dois nesse prédio E o outro era um andar mais baixo E tava assim, zerado Não tinha nem lustre, nem iluminação Então a gente teria que fazer tudo Esse era um apartamento que eu Até compraria assim Mais pra frente, sabe? Mas como no momento eu achei que seria melhor Começar alugando, né? Esses apartamentos estavam todos à venda Tinham uns preços muito mais caros E... Enfim Não rolou nenhum desses dois Mas eu espero que no futuro Eu possa morar lá Porque continua sendo o meu sonho Mas eu acho que às vezes A gente tem que abrir mão das coisas Pra outras novas oportunidades aparecerem Eu tava bem certa que eu queria ir ali Mas eu abri mão Porque realmente as portas não estavam se abrindo E não tava dando certo A negociação nem nada Então a gente partiu pra ver outros apartamentos A gente, eu e os meus pais Aí a gente foi ver um apartamento Que é esse que eu tô mostrando pra vocês Que ele era mais usado, né? E vocês podem ver que a iluminação dele era muito ruim Além da iluminação, né? As janelas serem pretas E a sacada tem aquele murinho, né? Que, tipo, impede metade da passagem de luz pra dentro Ele tinha dois banheiros Aí eu fiquei tipo Eu não quero ter dois banheiros pra lavar E... E aí acabou não rolando Ah, e a vista era, tipo assim Só prédio na frente Que era uma coisa, assim Que realmente não ia entrar a luz do sol ali Então acabou que não deu certo também Aí eu fui ver... O que é esse aqui? Que eu nem lembro mais Que eu vi tanto apartamento Socorro Que apartamento é esse? Ah! Eu fui ver um Que ele era bem pequeno também Ele tinha uma entrada de luz maior Porque ele tinha sacada Com vidro, né? Ele tinha muita mobília dentro Então ele tinha mesa Ele tinha muita coisa já pronta, sabe? Tipo, vários móveis Que não daria pra eu decorar tanto A sala era um corredor mais estreito, né? Poucas coisas eu conseguiria fazer decoração Do jeito que eu gostaria, sabe? Aí a gente chegou Em um layout Que eu gostei muito Num prédio Só que ele tava alocado Então eu não ia conseguir ver Porque provavelmente já ia alocar Antes da pessoa sair Porque tá tipo assim aqui em Bauru Eu gostei muito do layout dele Que é igual ao layout Do que eu vou morar Só que a diferença, né? Que além de ter morador lá Essa cadeira daquele mesmo jeito Que eu falei pra vocês Que tinha um muro, né? Que tampava metade da Da iluminação que entrava Mas eu gostei muito do layout Desse apartamento Até por isso que eu escolhi E aí tinha esse outro apartamento Que é da mesma imobiliária Que foi o meu escolhido Ele é muito bem iluminado Assim O que me ganhou realmente Foi o tamanho da janela Da sala Além da sala ser Maior assim, né? Do que as que a gente tinha visto anteriormente Tinha Uma sacada assim Livre Que entra sol Assim E tudo de vidro E grande Então A cozinha também Não é totalmente Fechada Tem janela Também Em todos os cômodos Bem espaçoso Tem Móveis na cozinha, né? No fim das contas Eu ainda fui ver Outro apartamento Que Meus pais queriam Que eu fosse ver Tinha a sacada No quarto Não ajudava muito Na Na hora de Colocar as coisas, né? Perdi um pouco o espaço Também tinha uma mesinha De escritório No corredor Pro quarto Que era marrom Então isso me incomodou Um pouco também E eu também não uso Mesa de escritório Então seria um espaço Meio que perdido O andar era um pouco mais baixo Entrava a luz do dia Mas assim Era bem pequena a sala E a cozinha era muito escura Eu filmei todos os apartamentos Pra conseguir documentar isso E dá pra ver aí Que a cozinha é bem escura Mesmo tendo janela Enfim Foi a melhor escolha E eu tô muito feliz E ansiosa Pra Realmente assim Essas últimas semanas Tá sendo muito difícil dormir Porque a minha cabeça Fica pensando Em todas as decorações E tudo que eu quero fazer nele E tantas experiências incríveis Que eu acho que eu vou ter A partir de agora Que Enfim Tô muito, muito animada E é isso Essa semana A gente começa A ver mudança E vocês vão acompanhando tudo Espero muito que vocês gostem Com certeza É um novo capítulo Pra mim E Eu tô muito, muito feliz E tem um novo capítulo E aí 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 Não sei se vocês vão notar Aqui atrás de mim Uma geladeira a mais Na verdade Eu fui muito sortuda Deixa eu pegar o geladeiro Querida mamãe, queria uma geladeira com Um freezer embaixo E eu precisava de uma geladeira Não é mesmo? E aí, graças a ela Querer uma geladeira Eu ganhei a dela Gente, como o eletrodoméstico é caro Ela conseguiu um preço bom, a dela E aí eu vou ficar com a antiga Então essa geladeira vai pra ver comigo Já tá vazia já Mara, né? Tem uma geladeira Uma geladeira Agora eu tirei um tempinho aqui Pra assistir uma série Que eu tô assistindo com o Biel Quando não tinha tanto fuso lá em Portugal A gente assistia muita coisa junto Porque a gente conseguia assistir mais tarde Mas lá são quatro horas a mais E fica muito tarde pra ele Quando aqui ainda Pra mim tá meio que cedo Então a gente assistia Run A gente assistia muita coisa Acho que eu até compartilhava aqui com vocês E agora nossas agendas Não tão batendo tanto Então Mas a gente ainda consulia Birime tem que viver E a gente tá assistindo uma série Vocês devem lembrar do Kepler Que é o grupo que foi formado Através de um reality show De... Não é competição É... Meu Deus Fuxei a palavra Que foi formado Que vocês sabem que eu sou super fã De K-pop E elas tão participando desse outro reality Desse outro programa Que é uma competição De grupos De K-pop Então já são grupos formados E eles competem entre si Ele chama Quindle Vocês encontram muitas dessas coisas No vick.com É muito bom esse... Esse site Tem vários doramas Acho que tá um pouco claro É um show de variedade Aí acabei conhecendo outros grupos Eu tô torcendo pro Kepler Obviamente Mas eu tô apaixonada Pelo VVZ Elas são incríveis Eu não paro de ouvir As músicas delas E a Riolim também São os nossos três grupos favoritos E é isso Estamos acompanhando então Esse show De variedades Vale a pena É bem legal Esperar o Biel Ficar um E aí a gente vai assistir E aí a gente vai assistir Teodoro, o que é isso, Teodoro? Eu tô aqui em cima, gente, dos travesseiros de doações. Ai, que bonito, eu sou brava, gente, eu sou muito brava, ó. Não me rela, não me rela quando eu não quero. Quando eu não quero, você não me rela, ai. Ficaram prontos mais travesseiros da senhora Sono com as sobras que eu já tinha comentado com vocês. Né? E aí, vai ter que passar um rolinho aqui, né, porque alguém tomou conta. Não rela em mim. Tá bom, tá bom, Teodoro, já entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou fazer aqui uma máscara no rosto pra tá mais hidratada. E resolvi compartilhar com vocês esse momento, faz tempo que eu não faço uma máscara com vocês. Essa daqui que eu estava aguardando pra usar junto com vocês, daqui é a de Paris, que eu comprei por lá, da Sephora. Ela é de Grapefruit, que é doranja, chama doranja? Mas é pra purificar e aperfeiçoar a pele. Então eu vou fazer ela com vocês, mas antes eu queria mostrar e até usar esses lip oils que eu tô apaixonada. Eu tinha comprado, na verdade, só esse daqui primeiramente, todos são da L21, que é esses lip oils do BT21. Esse aqui, no caso, o primeiro que eu tinha comprado, né, é do Koya. Olha, tadinho, ele tá muito sofrido. Ó, já tava acabando já. E aí eu comecei a usar ele, comecei a... Ah, não vou usar esse porque tá acabando. Mas eu comecei a usar ele e amar tanto que eu falei, nossa, eu vou pedir mais. E aí eu pedi mais três. Do Mangue, do Shuki e do Kuki. Muito fofa, as embalagens são muito fofas, né? Pra quem é army vai amar, mas o produto em si também é muito bom. E aí, o do Mangue é de açaí, o do Shuki é de melão e do Kuki é de Tutti Frutti. Os três são muito bons. Esse aqui eu deixo na bolsa, esse daqui eu vou deixar aqui por enquanto. E esse aqui fica na minha cama. Eu passo toda hora. E aí eu tô passando também na cutícula. Então eu pego um pouquinho assim, ó. Dou um pinguinho em cada unha e massageio. Tá sendo ótimo pra cutícula também. Muito bom. Deixo lá bem lisinho. Tem gostado bastante. É bem cheirosinho. Baratíssimo. E vegano. E outra coisa que eu comprei junto com essa, é esse, essa máscara aqui pra sobrancelhas. Na verdade, fala no site que é pra cílios, né? Mas não tinha mais essa daqui que era de sobrancelha mesmo. Essa daqui é antiga, ó. Eu terminei com o frasco todo. E aí eu comprei esse daqui. E na verdade, eu senti que é a mesma fórmula. É um ícone esse produto. Ele, nossa, já tá toda... Já tá toda raviscada já. Esse daqui é do Tatá. Fofíssimo. Ele deixa a sobrancelha muito dura no lugar, pra cima. Ardia todo. Até eu tirar com água. São as minhas comprinhas de ultimamente. Mudando de assunto, mas é um assunto que eu não queria deixar de falar pra vocês aqui. Essas duas últimas semanas têm sido um pouco emocionadas pra mim. Ano passado foi a mesma coisa. Essas semanas que antecedem o dia que a gente perdeu o Bartô, né? Há dois anos atrás. Sempre choro muito e fico muito reflexiva e com o humor, assim, oscilando, sabe? Ano passado eu fiquei um pouco mais triste no dia, né? E esse ano foi um dia que eu lembrei muito dele e... Não sei, assim, senti algo bom pela primeira vez nesses últimos dois anos. Que foram dias bem... Foi um dia bem difícil na época. Há dois anos atrás. Ano passado foi um pouco mais triste. E esse ano foi um sentimento mais de saudável. Eu queria deixar de relembrar aqui do Bartô, que fez parte tanto da minha vida. Que eu sinto tanta saudade dele. E a presença dele, da Juju também. Vai ficando cada vez mais distante as memórias, né? E eu tento sempre nesse dia lembrar dos bons momentos. E... É isso. Fica a saudade, né? Da minha estrelinha. Fica a saudade, né? Eu acho que eu vou fazer uma bechada fruta. Summer cologne's got me free Summer cologne's got me fallin' to my knees I don't need much, baby I just need you right here next to me Summer cologne's got me free Summer cologne's got me fallin' to my knees I don't need much, baby I just need you right here next to me Oh, I, I